E agora o que eu vou fazer Se os seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que foi E agora como eu posso te esquecer Se o teu cheiro ainda está no travesseiro E o seu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar E te beijar E agora como eu faço sem você Se o seu nome está gravado no meu braço com você Nossos nomes que tem o N, o N, o N como é E agora como eu posso te perder Se o teu corpo ainda guarda o meu prazer O meu corpo foi marcado Pelo seu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Para que eu possa te abraçar Espero que te abraçar Espero que eu possa te abraçar Espero que o tempo voe Espero que o tempo voe E que você retorne Pra que eu possa te abraçar E te beijar De novo De novo De novo De novo